Gente, eu vou contar uma coisa a vocês. Eu tomei banho, porque eu sou uma pessoa de Deus. Mas não tem quem aguente o azeite. Eu acho que tá em 6 graus. Te juro. Frio não, a gota. Não tô nem aguente. Não tem vergonha. Tu veste minha blusa de frio, vai dizer o povo que aqui tá bem, sei, 6 graus só se for de fogo, porque de frio não é, não. Mãe, aqui não tá frio não, mãe. Ah, meu Deus. E não se meta não, que eu tô falando com mãe, não. Tire minha roupa, só porque tu tá com a roupa de manga comprida, tu vai dizer que aqui tá fazendo frio, no calor da bexiga desse, tá tudo assado já. Mãe, aqui não tá fazendo frio, mãe. Aqui não tá fazendo frio não, porque aqui nunca fez frio, você sabe que aqui tá fazendo frio. Engraçado. Agora se mãe tá na sua menopausa, minha filha, eu não tenho nada a ver com isso. Menopausa. Gente, eu tô com calor, não. Tô dizendo que tá quente, porque tá. Você vestiu minha blusa pra poder se mostrar e dizer o povo que tá fazendo frio pro cara, é de manga comprida. E pode tirar minha blusa e guardar que sai. Tá bom, desculpa, deixa eu falar com você. Aí é pra quando eu for pra ferra grande. Mas deixa eu falar com o povo, mãe. Oh, meu Deus do céu, besteira com uma blusa velha dessa. Oxê, mas tu tá vestida, não tá? Dizendo que é tua. Tirosa. Tá bom. Tá bom não, mulher. Não tá bom não. Vai tirar minha blusa. Agora pronto, pode tirar minha, mulher. Porque essa blusa aí também não é de manhã não, é minha. Mentira, essa aqui foi eu que fiz. Nossa, mulher que gosta de me humilhar. Cala essa boca, bicho fofoqueira dos infetos. Tu tá me tapeando, tu tá pensando que eu não sei. Tu foi falar de mim, assiste a velha lila. O quê? Deixa eu dar a cara de quem. Tu não tem vergonha de fofocar de mim, não. E o que foi que eu disse? Tu foi dizer tudo que eu disse ontem dela. Porque eu disse a verdade. Então pronto, e pra que mãe eu tá preocupada? Tu foi dizer o quê? Pra quê? Tu foi tirar o chibio dela. Pra que foi tu sair daqui pra ir tirar o chibio dela? O chibio dela da velha lila. Sou fã, minha filha da velha lila. Eu acho ela super gentil. Pra mim é fácil de levar pra seca também. Viu? Pra ser lascada com a vara da seca lá. É. Pra fazer o quê? Tá doido. Pra ser lascada com a vara da seca que ela se lascou. Porque tu não viu não? Ela puxou numa perna. Mãe, eu não vi nada não. Eu vejo a hora tu chegar aqui e manca da perna também. Aí tu vai voltar pra trás voando. Porque eu não quero bichamanca aqui, não. Hum, santa. Meu filho, velho. Eu começo a sair daqui pra ir falar de eu aquela infeliz, mulher. Falei. Ela tá virada o cão comigo. Falei, porque manhinha, antes eu dizer do que o povo ir lá contar. Aí manhinha fica falando da... A velha lila disse, mulher, tu foi falar da minha filha, porque tu não fala da tua... Porque a minha filha foi falada há muito tempo. Sua raparinha. Disse mesmo. Mãe, deixa de mentira. Foi. Foi. Eu falei da vida dela? Eu falei da filha da filha dela. E a minha vida? Foi falada que em dia? Eu também. Oxe, eu acho que eu ia deixar o povo falar, se eu tinha minha, ninguém vai falar primeiro. Eita rapariga, mudo dos infernos. Mulher, deixa tu ser burra, mulher. Primeiro que eu vou deixar o povo falar primeiro de tu, faz... Primeiro de que eu. Não, e mãe é dessas. O povo disse que a gente, como é parceiro direito, tem que começar de casa. É? E eu começar de casa mesmo. Pois eu não saí dizendo que mãe ia subir em cima de uma carroça e chegou com os peitos doloridos em casa. Nunca disse isso a ninguém. Tu deixou Deus e o mundo. Mentira. Mentira. Foi. Foi o que ele saiu vergonha. Seu Zé da carroça nunca, nem terminou as histórias. Ainda bem que ele foi pra casa, eu peguei e ele morreu. Levou a queda da carroça e morreu. Mãe, deixa de mentira que seu Zé da carroça passou no dia desse país. Morreu, aquela peixe morreu. Minha gente, mãe... Minha gente, mãe, no momento normal, não. Zé da carroça morreu. Morreu não. Ele passou aqui, mas cebolinha, mãe. Foi teu pai que morreu no lugar dele, porque... Eita, mulher mentirosa do inimigo. A só que passou na televisão... Pois tá bom, tá bom. Mãe, mãe, não tem vergonha não, mãe. Mulher passou na repostade que Zé da carroça morreu, ele tacou o cachaço pra trás, o bordão lançou. Morreu uma polpa lá, não sei como foi, que ele virou pra pé. E eu não achei ruim, não. Que ele deixasse cegar a bola, aquele bambino. Ele não foi cegar a bola, não. Quem chegou em casa dizendo que tava toda dolorida do que... Sei não, Deus me perdoe, meu pai. O Ié foi o burro que correu demais, mãe. Deixa tu ser fresca. Tu tá pensando que eu tava dando água com o Zé da carroça. Tu acha mesmo que eu vou sair? Quando eu dei que Deus me perdoe... Tu acha que eu vou? Quando eu dei que Deus me perdoe, eu cheguei em casa com os peitos doloridos também. Não sei, minha titela ficou já... Rapaz, tu acha que eu... Hum, não venha querer... Eu não sei que eu não vou falar da vela Lila, nem de Cícero, porque são pessoas incríveis. Eu sei que ela é incrível que tu quer. Tu quer sair mais dela pra fazer o que não presta na secaleia. E nas paredes ali com a vela Lila. Tu tá pensando que eu não sei de tudo. Tu tá doida pra fazer o que ela faz. Agora tu pode fazer, mas aqui na minha companhia tu não faz não. Nossa boca... Cala tua boca o quê? Meu Deus. Diz que a vela Lila vem aqui tomar providencial, deixa tudo aí que ela chegue. Que eu quero dizer que ela... E quem manda a mãe ficar falando da vida dos outros? Oxente, eu falei. Eu falei, eu disse que a verdade não. A mãe falou não. Tu sabe que eu disse que ela é tua, ela sai vergonha. Que eu acho que tu já fez isso, mas ela tá toda punidinha por ela. Fazer isso o quê que eu ando fazendo? Se eu nem de casa sair? Sai, sei que eu sabe dizer. Nem de casa eu saio, mãe gosta. Uma coisa que eu vou lhe dizer, você não se acompanha com Cissa, não. Você não se acompanha com Cissa, não, que você chegar aqui com o buchinho por as velas dizendo que é vírgima, você vai ver o que é que você vai ganhar a sua, quem? Cissa, eu juro que tá vírgima. E a virgindade crescendo, crescendo, crescendo daqui a um dia, aí a mãe dela vai saber quem é ela. Mãe, o que é que a mãe tá se metendo? A minha menstruou ontem. Não deixa de tu ser mentirosa, bicho mentiroso, bucho dela, ela tá quase na joela. Mãe, pelo amor de lá, a minha só engordou dois quilinhos, mãe, ela tá dizendo que a minha não tá grávida. E tu vai dizer que não é gravidez? Se ela menstruou ontem, como é que ela tá grávida? Linha, tu sabe essas gatas quando tá no cilhado, a gritada dela era do mesmo jeito de ela nascer. Mãe, deixa de me dizer. Não era dor, não. Não era dor, não. Era, não. Era, não. Mãe, ela sabe o que era. Eu não faço o cagado. Quem que era? Minha, só queria. Eu não vou dizer, não. Pois é isso, pessoal. Não me meto na vida de ninguém. Outra coisa que eu quero que a senhora dê de conta, porque eu comprei minha estripinha, foi pra mim comer, eu acabei deixando a frigideira. Eu quero saber se tá lá ou você deu a frigideira. Que estripa? A estripinha que eu comprei pra eu beber com minha cerveja. Não consegui beber aí, não é de você. E eu quero saber, você inventou o que tá dormindo. Meu Deus do céu. Se você tenha passado no rabo, você vai ver o que é que você vai dar de conta da minha estripa hoje. Viu? O avar, que você vai ver, não. O que eu comprei foi pra mim, foi pra você, não. Vou tirar a gosto. Porque hoje eu tô meio revoltada da minha vida. Hoje eu tô revoltada com você, que você saiu daqui, foi fofocada. Tu levou minha estripa velha lá comigo, mas se tu tiver levado, tu vai ver. Deixa o babo, não serve vergonha. Mulher, escute, deixa eu lhe deslogar antes que amanhã faça um escândalo com um pedaço de tripa. Olha, a outra estripinha que tinha no mercado eu trouxe, mulher. Eu, mulher, eu só botei um pouquinho pra Cissa, se você tá grávida, mãe. Não tá, Cissa, não. Tu não diz que ela não tá? Tu não diz que ela não é? Ô, besta cigana. Deixa tu ser mentirosa. Eu quero que tu tenha que encher o rabo de cachaça, mas que ela vai sair, vai ganhar, tirando os caminhos, porque tu vai ver. Eu não bebo. Não tô nem bebi, graças a Deus. Eu vou me dar tudinho. Mulher, deixa eu de falar de três tripinhas que eu levei pra mim, né? O que é uma tripa num jogo do bicho? Uma tripa num jogo do bicho, mas só tinha duas tripinhas lá no mercado, as coisas que eu trouxe. Aí tu pega, deixa eu pegar, tu pega, leva pra tirar a gosto mais velha e dá. Não tem vergonha, não? Cubana, velho, tu mano, se eu foda ela. Nari, se fosse mãe, eu tinha, era vergonha. Vergonha de quê? Ai, meu Deus, brigando, minha gente, umas tripas... Eu só achei duas, mãe, assim mesmo, essas tripas eu vou tirar a gosto. Da época que o cão jogava a bilha, ela pegou, fritou, essas tripas, misturou com farinha. Ai, bicho, deixa eu vergonha. Olha aí, bicho, cigano, mentiroso dos infernos. Olha aí, até a parede se mexeu, uma dessas, filha. O que foi que ela aqui detrás, hein, cão? Bicho da língua, filhinho dos infernos. Deixa tu ser mentirosa. Mãe, que medo é esse de farinha, meu Deus? Medo do quê? Tu tá doido pra polícia me levar. Tu sabe que eu não compro bicho da fé do farinha, filha. Tu quebrou o computador do menino e eu achei é puro, viu? Sua bandeira dos infernos. Levantadeira de falso. Tu não vai sair daqui não, viu? Ai, meu Deus. Essa bexiga, sabendo que aquela pesta doida pra me pegar no frago, fazer alguma fofoca pra mim na cabela, vai dizer que eu comi besta-feira de farinha. Mãe, mãe, eu não tinha... Mãe, eu botei foi no cuscuz, bicho, mentirosa. Como é que tu vai dizer a velha lá que eu tava comendo farinha com tripa? E eu disse a ela? Ah, pois se você tiver levado minhas farinhas com tripa pra ela, você vai ver. Oxe, mãe, já botou farinha? As minhas tripa pra ela comer lá com farinha. Mas mãe, não misturou aqui? Mulher, deixa tu ser bandida. Eu misturei besta-feira de farinha, mulher. Não, não diga a verdade. Você não tirou se não tem farinha aí, mulher. Eita, pestinha fofoqueira dos infernos. Mulher, eu tô toda gelada. Tô com calor e tô gelada. Mó, tô infelicitada. Tô vendo esse chantal, a polícia bater nessa porta. A tarde eu sei não ser bandida nem nada, bicho, nós. Agora tem uma coisa, se eu for pra cadeia, tu vai chorar lágrima de sangue. Meu Deus. Tu vai chorar lágrima de sangue, bicho, você tá vendo? Porque tu não lava uma calcinha toda, tu não lava um prato, tu não faz nada. Não, deixa de mentir. Tu vai sofrer um pouco de abamação e nunca mais. Se eu sair da cadeia, eu vou sair na paz de Deus, mas eu vou sair logo pra abrir. Você não quer ir mais pra aqui, é? Mãe, o que é que eu tô fazendo? Minha, tu foi dizer a velha lá. Eu não disse, mãe. Ela tá doida pra saber de algum secreto do mundo. Eu só dei a Cissa, eu dei... Ela tá doida pra saber do meu segredo, já me disseram isso. E mãe, como fazem assim em casa? Que ela quer me... Eu não como não, mas se tu deixar ela que eu como. Sim, eu quero... Só que ela beija, se ela for na delegacia, ela vai botar o jadrez, bexiga dos infernos. Hoje, deixa eu dizer... Hoje, tu sabe que eu me cago de medo de polícia, bexiga. Deixa eu dizer, de que a verdade... Vamos ficar só entre nós duas? Não venha com entre nós duas não, que eu não vou mentir, não. Eu comi foi cuscuz com... Mãe, não deixe de mentir, eu comi foi cuscuz... Eu comi foi cuscuz com tripa. Comi não, guardei, eu vou espiar se tá lá, porque se você ter levado pra aquela cubana comer... Lá ela tem farinha, eu sei que lá ela tem, porque você levou as tripas pra lá. Sim, minha filha, eu levei as tripas que a mãe misturou e disse que ia fazer faroto com a farinha que tem ali dentro. Ela tá doida pra me entregar, mas se aquela infeliz me entregar, ela vai ver. Deixa eu lhe dizer aí, só que a tripa que eu levei pra ciência, já tava misturada com a farofazinha de farinha e eu mandei pra lá. Quer dizer que se isso tava pegando em terra e seca, tu correu pra lá pra pegar também. Bicha varada sem vergonha. Minha filha, eu sei minha gente que é o seguinte, nessa época de quarenta não que ele era um varão. É, deixa de história da besta fera de varão, mulher. Não, mãe, não se meta não. Vai ficar todinha, tu acha pouco as varadas que tu já levou e ainda quer mais, cão. Vai, besta. O modo varão é que se você tá com o buchinho pra agarrar, a mãe jurando que ela é aves de maria. Ai, besta fera, tu tem garganta pra aguentar um varão? E nem xívio, porque tu só tem um lugar. Minha filha, minha filha. Bicha serbosa, serbosa. Quer saber onde perto tu vai estar tanto varão em tu. Mãe, varão é um homem de Deus, enviado por Deus. Deixa de sois satanéis. Eita, meu Deus. E tu quer ter esse varão aonde? Porque tu só fala esse varão. Garganta tu não tem mais, porque tu já estrepou tudo. Se viu pior. Vai estar onde? Essa lagartixa derrotrida não tem nem, só tem um lugar vim que vai chegar. Eu quero um varão, eu quero um varão. Tu botou um varão aí, tu vai se lascar. Tu vai se lascar, eu tô avisando. Bicha, sem vergonha. Tu aguenta nada, nós ainda. Me parece um cancão, cancão sem pena. Penado. Mãinha, deixa... Mãinha, tudo leva pro buraco da maldade. Xiii, coisa feia. Nem cancão tu não tem, fica se gabando. Deixa tu ser pior. Mãe, varão é um homem de Deus. Cissa, pelo menos tem, né? E tu tem o quê? Meu Deus. Mãe, eu devia procurar Deus e pedir um varão também. Eu quero beijo do cigano de varão. Mulher, cria vergonha. Tu tá assim, isso com eu, é? Tu viu eu falar em varão, papo, tá varão aqui em caminho. Tu viu eu falando em garganta. Tu não tem mais nem garganta pra começar. Tu não tem nem garganta mais pra começar. Agora essa infeliz, tudo dela é varão. Tudo dela é varada. Vai, beijo, vai pra um pedacinho que é mais Cissa. Cissa já tá cheio de varada que ela lembrou. Agora falta tudo. Meu sonho. Ai, meu Deus, com fé em Deus.